Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é desse tapete, ele é bem econômico, ele é fácil de fazer, pra quem tá iniciando principalmente. Usei a agulha 3,5mm, essas linhas são número 6, barroco da Círculo, mas você pode usar as linhas que você tiver, as suas sobras e fazer aí a sua combinação, tá? Ficou pesando 258 gramas, ele ficou assim, com a medida de 70 por 43 de largura. Então, gente, é um tapetinho bem econômico, eu espero muito que você goste, que você possa fazer também esse trabalho pra sua casa, pra seus clientes, e que você goste dessa videoaula. Ao todo aqui, ó, do começo até aqui, foram 15 voltas, até nessa parte foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos até aqui. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigada por você me acompanhar, por você me ajudar aqui no meu trabalho, que é muito humilde, mas eu faço de coração pra todos vocês, principalmente pra quem tá começando, que tem dificuldade pra começar no crochê, né? E se você não é inscrito nesse canal, eu te peço que se inscreva, deixa seu joinha, ativando aquele sininho, pra você acompanhar e ver mais trabalhos que eu postar aqui. No Instagram, é Ionicotinho Oficial, no Facebook, Ionicotinho Arte Crochê. É um grupo que eu tenho, que você pode participar e postar também os seus trabalhos. Então, vamos começar? Hoje, eu vou usar essa linha aqui, número 6, Barroco Maxcolor, e agulha 3,5 milímetros. Então, nós vamos começar... Fazendo aqui, 55 correntinhas. Então, vou fazer aqui as minhas correntinhas. E assim que eu terminar, eu venho aqui com vocês. Fiz aqui, 55 correntinhas. Mas, se você quiser fazer um trabalho maior, você pode fazer de 5 em 5 correntinhas. Sempre voltando aqui na quarta, igual eu vou explicar agora. Então, nós vamos voltar aqui. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui na quarta correntinha, faço um ponto alto. Então, vou fazer aqui um ponto alto. Na próxima correntinha, faço mais um. E a gente fica aqui com três. Um bloquinho de três. Duas correntinhas. Venho aqui, eu vou pular. Uma, duas. Na terceira correntinha, faço um ponto alto. Agora, venho aqui, faço mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Então, vamos ficar com um bloquinho de três em três. Faço uma, duas correntes. Pulo um, dois. Na terceira correntinha, um ponto alto. Então, venho na próxima correntinha, faço um ponto alto. Ficando assim. Mais um aqui. Então, ficamos assim, ó, com bloquinhos. De três em três. Vamos fazer assim por toda essa volta, tá? Vou adiantar aqui e venho com vocês. Então, completei aqui meus bloquinhos. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos. Então, chegando aqui, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou uma laçada. Venho aqui, ó, onde nós começamos. Neste pontinho, tá? Segura a linha aqui. Já vou fazer aqui um ponto alto, ó. Então, venho, faço um ponto alto. Ficando assim, tá? Então, agora, vamos virar o trabalho pra cá. Aí, venho aqui, ó. Faço nesse próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos aqui com dois. Então, venho, dou uma laçada, venho no próximo ponto alto aqui, ó, em cima desse ponto. Faço um ponto alto. Então, ficamos assim, ó. Com três em cada ponto alto. Duas correntinhas. Agora, venho aqui, ó. No próximo ponto, faço um ponto alto também. Então, vamos repetir aqui o que nós fizemos do outro lado, né? Na outra carreira. Um ponto alto pra cada ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Faço agora duas correntinhas. No próximo ponto... Um ponto alto. Para o próximo aqui, ó, do ponto alto. E faço um ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Então, a nossa sequência vai ser essa por toda a carreira. Chegando lá, a gente vai fazer outra alcinha e eu mostro pra vocês, tá? Então, vai ficando assim. Já, já eu venho. Então, concluí até aqui essa parte. Tá ficando assim, ó, nosso trabalho. Chegando aqui, já fiz duas correntinhas, dou uma laçada, venho aqui para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E aqui nessa correntinha aqui, a gente faz também um ponto alto aqui, pegando aqui nessas alcinhas, ó. Então, fiz aqui um ponto alto em cada ponto alto, olha. Agora, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete correntinhas. Agora, venho aqui, ó, nessas correntinhas aqui do ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Pego aqui, faço um ponto baixíssimo. Então, ficamos assim, ó, com essa alcinha também. Então, agora, a gente vai fazer mais uma, duas, três. Três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, mais duas de separação. Aí, dou uma laçada. Vou trabalhar aqui dentro desse espaço, ó. Três pontos altos. Um, dois, mais um, três. Então, fiquei assim, desse jeito. Agora, duas correntinhas. No próximo espaço, três pontos altos. Então, a nossa repetição vai ser igualzinha, a gente tava fazendo. De três em três pontos altos, separado por duas correntinhas. Duas correntes, venho. E vou concluindo assim. Nós vamos formando aqui esses bloquinhos também. De três em três pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. Desse jeito. Então, chegando aqui, já fiz mais essa parte, ó. Ficou assim. Agora, venho pra esse espacinho aqui do ponto. Vou fazer aqui duas correntinhas. Então, agora, venho aqui neste ponto alto, ó. Faço um ponto alto. Então, a gente fica aqui com esse espacinho aqui. Tá? Faço duas correntinhas. Venho pra essa alça. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos juntos. Um. Dois. Ficando assim. Duas correntinhas. Volto a fazer dois pontos altos. Aqui também. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Novamente. Faço aqui mais dois pontos altos. Ficando assim. Então, a gente vai ficando com um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Novamente, ó. Faço mais dois pontos altos aqui juntos. Então, ficamos aqui, ó. Com cinco espacinhos, ó. Dentro da alcinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui que vai formar o detalhe do nosso trabalho. Volto aqui. E faço duas correntinhas. Então, venho aqui nesse espacinho do ponto. Aqui faço um ponto alto. Dessa forma. Agora, uma, duas. Venho para o espaço aqui. Fico assim. Então, faço aqui três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Então, ficamos assim. Dessa forma. Vou adiantar aqui o meu. Assim que eu chegar aqui, eu volto e mostro pra vocês. Chegando aqui nessa parte, eu fiquei aqui deste lado, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bloquinhos aqui fechados, tá? Aqui do outro lado ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ficaram dez aqui do outro lado também. E eu vou dar continuidade aqui pra gente fazer essa curva aqui. Então, terminei aqui essa parte, onde está a parte reta, olha. De bloquinhos de três em três. Então, finalizei aqui, a gente fica com esses bloquinhos aqui, um sobre o outro, ponto alto, né? Então, agora, é só a gente fazer duas correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto aqui, neste ponto alto. Faço um ponto alto. Então, ficamos aqui com esse abertinho agora. Agora, é só vir com duas correntinhas novamente. Na alça, faço dois pontos altos juntos. Um. Dois. Duas correntinhas. E volto a fazer os dois pontos altos aqui também. Então, fico assim, com dois e dois, olha. Então, vamos completando aqui os cinco bloquinhos de dois em dois. Dois. Volto a trabalhar, então, os dois pontos altos aqui juntos. Ficando assim. Duas correntes. Outra vez, eu faço aqui os dois pontos altos. Então, vamos ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um bloquinho. Uma, duas correntes. Faço mais dois pontos altos. Então, ficamos, olha. Com um, dois, três, quatro, cinco. Então, ficamos aqui nessa parte com cinco. Aqui também, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Agora, volto aqui e faço... Aqui, as duas correntinhas pra gente terminar aqui. Uma, duas correntes. Venho aqui, ó. Uma, duas, três. Venho aqui na terceira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, aqui vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Feito as três, eu venho aqui, ó. Nesse espaço, faço dois pontos altos. Um. Dois. Então, nós vamos ficar desse jeito. Agora, duas correntinhas. E venho trabalhando aqui novamente, ó. Os três pontos altos. Então, agora, faço mais um. E completo aqui os três. Então, a gente fica dessa forma, ó. Vamos trabalhar agora na parte reta até chegar aqui, tá? Então, vou adiantar aqui essa parte e volto com vocês. Completei aqui mais essa parte. Chegando aqui, já fiz aqui os três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. Então, eu venho aqui no espaço e faço três pontos altos. Então, eu vou fazer dois aqui dentro e mais um aqui nesse ponto alto. Então, é só observar. Aqui é um bloquinho, os dois fechados. Aqui um aberto e aqui um fechado. No próximo aqui vai ser aberto. Então, é só observar isso aqui. Aqui eu faço um ponto alto neste ponto alto. Então, é só nessa parte que a gente vai fazer este ponto alto aqui no ponto alto. Nos demais é dentro do espaço, olha. Ficando assim. Agora, sigo fazendo duas correntinhas. Aí, já tenho um ponto alto aqui. Venho para o nosso bloquinho de dois pontos altos. Então, nessa parte oval, faço um aqui. Aqui dentro do ponto, faço mais um. Ficamos com dois. Então, aqui eu repito mais um ponto alto junto. No mesmo espacinho. Ficamos aqui com três. Sempre no último, a gente vai colocar um ponto alto a mais. Juntinho. Então, faço duas correntinhas. Venho no ponto alto, olha. Faço um ponto alto. No próximo ponto, trabalho dois juntos. Mesmo espacinho. Ficando assim. Duas correntes. Volto aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto. No seguinte, dois juntos. Vai ficando assim. Vai formando dessa forma o nosso trabalho. Duas correntinhas. Um ponto alto seguinte. Um ponto alto. E aqui dentro, dois. E aí, volto para o próximo. Faço um ponto alto. E aqui, faço dois. Pronto. Ficamos assim, ó. Com o desenho. Desse jeito. Agora, ele vai só aumentando. Cada volta, a gente vai fazer igual. Aumentando uma aqui. Até atingir o tamanho que a gente quer. Então, fica assim o nosso trabalho. Virando aqui para a parte reta. Então, eu venho aqui, ó. Apertar aqui no ponto. Faço uma, duas correntinhas. Então, venho neste ponto alto aqui. Faço um ponto alto. Então, como a gente vai ficar com esse quadradinho, no próximo, faço aqui dentro dois. Pra gente completar aqui os três. Então, um aberto e outro fechado, tá? Duas correntes. Aí, volto aqui para os bloquinhos de três em três. Então, fiz um. Dois. Três. Então, vamos ficando dessa forma. Vou fazer aqui toda essa parte. Aqui é só a gente fazer do mesmo jeito. Mas, eu volto pra mostrar pra vocês como faz. Então, chegando aqui deste lado, eu já terminei mais essa volta. Agora, venho, faço duas correntinhas. E aqui no espaço. Dois pontos altos. E aqui no ponto alto, um ponto alto. Olha, ficando assim. Agora, é só seguir fazendo duas correntes. Venho aqui no ponto alto. Um ponto alto. Então, ficamos assim com três. Duas correntinhas. E volto a fazer... Um ponto alto aqui pra cada ponto alto. Sempre no último, a gente faz dois. Então, vai ficando assim. Vou completar até aqui. E mostro pra vocês já já. Então, completei aqui mais esses três pontos altos. A gente finaliza essa parte com duas correntinhas. Então, venho aqui, ó. Nessa parte aqui. Onde nós temos esse espacinho, ele vai continuar aqui em cima. Então, venho, ó. Faço aqui na terceira correntinha. Um ponto baixíssimo. Então, fica assim. Desse jeito. Dessa forma. Então, finalizei aqui com os três pontos altos. Faço agora duas correntinhas. Venho aqui, ó. Uma, duas, três. Venho aqui na terceira correntinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente encerra assim. Dessa forma. Agora, vou subir uma, duas, três correntinhas. Que é a altura de um ponto alto. Agora, faço mais duas de separação. Ficamos aqui com cinco. Venho aqui no próximo espaço. Faço três pontos altos. Então, agora, é só repetir os bloquinhos. Duas correntes e vir sempre aqui nos bloquinhos. Colocando aqui três pontos altos. Então, faço mais um. Ficamos aqui com três. Então, vou continuar aqui fazendo dessa forma. Chegando aqui, é fazendo duas correntinhas. Aqui, a gente coloca quatro pontos altos nessa parte. Desculpa aí, gente, o canto dos pássaros, viu? Então, vou adiantar essa parte também. Depois, eu vou mostrando pra vocês. Então, eu finalizei aqui mais essa parte. Faço duas correntes. Venho aqui neste ponto alto. Faço um ponto alto. Porque como aqui foi fechado, aqui tem que ficar aberto. Então, faço duas correntinhas. Venho aqui no ponto alto. E trabalho aqui um ponto alto. Então, nessa parte vai ficar assim, esses dois espacinhos. Então, agora, é só continuar fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. Então, ficamos com três. Agora, faço mais um aqui. Então, a gente fica com quatro nessa volta. Duas correntinhas. E volto a fazer um ponto alto aqui. No próximo, um ponto alto. 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 E aqui, dois juntos. Ficando desse jeito, ó. Duas correntes. Então, venho e vou repetindo aqui. Dessa forma. E já, já eu volto com vocês mostrando aqui. Então, vou mostrar aqui como tá ficando, ó. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco. E nessa volta, com quatro pontos altos em cada ponto alto. Então, gente, o meu tá ficando assim, um pouquinho larguinho. Ele não tá assim, muito apertado. Tá? Porque meu ponto é um pouquinho mais largo. Mas, se você quiser apertar um pouquinho mais, não pode ser muito pra não ficar entortando aqui. Agora, faço duas correntes. E aqui no ponto alto, um ponto alto. E vou seguir assim, do mesmo jeito, tá? Chegando aqui, faço agora uma, duas correntinhas. E já venho aqui para o espaço. E faço os três pontos altos. Então, vai ficando assim. Esse quadradinho aqui. Então, aqui ficou um bloquinho fechado, aqui um aberto. Então, vamos seguir aqui essa sequência. E eu vou adiantar aqui também. Então, já completei aqui mais essa parte, olha. Faço duas correntinhas. Venho aqui no ponto alto. Faço um ponto alto. E aí, ficamos aqui com esse passinho fechado e uma aberta. Duas correntinhas. Volto agora pra esse bloquinho. Faço aqui um ponto alto. Então, a gente completa essa parte desse jeito. Venho aqui pra curva e já faço um ponto alto. Vamos ficando assim. Mais um ponto alto junto. E a gente segue. Vou fazer aqui dessa forma. Vou adiantar aqui e venho com vocês. Então, eu completei aqui essa parte oval com quatro pontos altos em cada bloquinho aqui. Ficando dessa forma, olha. Então, agora, é só a gente continuar com duas correntinhas. Aqui, nós vamos encerrar na terceira. Uma, duas, três. Na terceira, faça um ponto baixíssimo. Então, ficamos assim. Agora, três correntinhas. Um ponto alto. Já vamos completando o bloquinho aqui de três. Aqui, ó. Desse jeito. É só continuar com duas correntinhas. E fazer aqui o bloquinho de três pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer aqui nessa parte reta. Chegando aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito. Duas correntinhas. E vamos completando aqui. Nessa volta vai ser cinco pontos altos aqui na curva. Então, está ficando assim o nosso trabalho. Ele é bem fácil de fazer. Muito econômico esse tapete. E vou mostrando aqui pra vocês. Então, adiantei toda essa parte, ó. Fiz aqui os bloquinhos de três em três, como eu falei. Aqui, fiz dois, quatro, cinco pontos altos. Então, sempre que chega aqui, a gente faz duas correntinhas. E já vem pra cá, formando aqui, ó. Esse espacinho. Em cada bloquinho, um é fechado, outro é aberto. Fechado e aberto. E a gente vai vindo assim. Então, quando você fizer aqui os três pontos altos. Coloca dois aqui dentro. E um ponto alto aqui. Você vai observando pra que fique aqui esse detalhe. Aí, fiz aqui os cinco pontos altos. Continuei aqui, ó. Fazendo toda essa parte. Então, já contornei. Contornei nessa parte aqui, ficou do mesmo jeito. Duas correntinhas. Três pontos altos, ó. Fiz dois aqui dentro. E um ponto alto aqui no ponto alto. Formando aqui, ó. Esses espacinhos. De duas correntinhas. Trabalhei dois, quatro, cinco. Cinco pontos altos. E fiz aqui essa parte também. Agora, ó. Já cheguei aqui. Então, aqui é só fazer duas correntinhas. Uma, duas. Duas correntinhas. Vem aqui. Uma, duas. Na terceira. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficamos aqui desse jeito. Então, agora, eu vou trocar a minha linha. Porque a intenção é a gente usar as nossas sobras, né? Tudo que você tem aí guardado. A gente fazer esses modelinhos com sobra de linha. Então, vou cortar aqui a minha linha. E vou colocar aqui essa aqui, ó. Esse marrom. Que é quase, assim, um café, tá? É barroco maxicola também, número seis. Eu tenho esse pouquinho aqui, ó. Então, vou usar. E também, esse novelo, eu já tava... Já tinha usado ele bastante. E é bom a gente usar esses restos de linha, né? Sobras. Então, vou puxar essa linha aqui. Aí, já vou apertar ela aqui um pouquinho, ó. E aqui, nós vamos começar com essa cor aqui. Então, vou começar aqui com esse marrom. Bem aqui onde a gente parou aqui com essa linha. Puxo essa linha pra cá. E vou amarrar ela aqui. Então, vou dar um nozinho aqui. Puxo essa outra aqui por trás, ó. Já fica aqui desse jeito. Então, agora... Venho aqui com essa agulha, coloco aqui nesse espacinho. Puxo essa linha pra cá. E vou subir aqui uma correntinha. E aqui, vou fazer mais duas. Ficamos com a altura de um ponto alto. E agora, eu faço mais duas. Então, ao todo, ficamos com cinco correntinhas aqui. Venho pra esse espaço. Faço um ponto alto. E aqui, um bloquinho de três pontos altos. Então, a gente vai ficar assim, ó. Com esse quadradinho, do mesmo jeito. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. E vou adiantar aqui... Com essa linha. Estes bloquinhos, ó. Duas correntes. E volto a fazer os bloquinhos de três. Então, assim, ó. Então, agora, vou continuar com esse escuro aqui, com esse marrom. Chegando aqui, é do mesmo jeito. A gente vai fazer os bloquinhos. Um bloquinho de três aqui. Depois, a gente vem, já faz... Aqui, um ponto alto. E aí, a gente faz esse espacinho aqui, dessa forma. Pra ficar esse detalhe. E a gente continua aqui. Nós temos cinco. Nós vamos ficar com seis nessa volta. Então, vou adiantar aqui um pouquinho. E volto com vocês também. Então, já adiantei aqui também essa parte. Faço agora duas correntinhas. Venho aqui, ó. Neste ponto alto. Trabalho aqui um ponto alto. Então, como a gente tinha esse bloquinho fechado aqui, fica com esse aberto. Duas correntinhas. Venho aqui no ponto alto. Vou repetir isso aqui. Que é o nosso modelinho. Aí, fica assim, com esses espacinhos aqui. Venho aqui para a nossa parte oval. Com ponto alto em cada ponto alto. E no último aqui, a gente faz dois. Então, aqui faço mais um. Fico com dois. Dessa forma. É só seguir fazendo duas correntinhas. No ponto alto. No ponto alto. Então, vou adiantando aqui também. Essa parte aqui do trabalho. Depois, eu volto com vocês. Então, chegando aqui. Já fiz dois, quatro, seis pontos altos. Faço duas correntinhas. E aqui, venho. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então, vou continuar aqui fazendo uma, duas, três correntes. Agora, venho aqui, ó. No espaço. Um ponto alto. Dois. Então, ficamos assim com esse bloquinho. É só continuar a mesma coisa. Vamos fazer a mesma repetição. Fazendo aqui esses bloquinhos. Então, vou adiantar aqui também, ó. Vou adiantar algumas carreiras. Já mostrei pra vocês como faz. Chegando aqui, é só colocar um ponto alto a mais. Pra gente ir aumentando aqui o tamanho que a gente quiser. Eu vou adiantar o meu trabalho. E aí, quando eu for trocar a outra linha, eu volto com vocês. Então, adiantei toda essa parte. Olha, fiz três voltas com esse marrom. O modelo veio seguindo igualzinho. A gente fez antes. Agora, vou cortar essa linha. E vou voltar a usar o amarelo. Então, ficou assim, ó. Nessa parte aqui, nós ficamos com dois, quatro, seis, oito. Oito pontos altos aqui nessa parte. Desde o início, onde a gente começou aqui o nosso motivo. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete voltas até aqui. Então, vou trocar a linha agora. Então, cortei a linha aqui. Vou vir da mesma forma aqui, ó. Puxando essa linha. E aqui, eu vou amarrar ela. Então, amarrei aqui. Vou pegar agora aqui, ó. Da mesma forma. Faço aqui três correntinhas. Fiz uma, duas, três. Três correntinhas agora. Já venho aqui e trabalho... Dois pontos altos aqui dentro. Então, ficamos assim com três. Aí, sigo fazendo duas correntinhas. Três pontos altos. Então, vou dar continuidade aqui. Sempre com essa repetição. Fazendo assim, ó. Aí, eu vou adiantar aqui também com essa cor. E volto com vocês, tá? Então, é só seguir fazendo do mesmo jeito. Chegando aqui as duas correntinhas. No final, faz dois pontos altos aqui juntos. E eu creio que vocês não vão ter dificuldade. Vai dar pra continuar aí, tá bom? Vou adiantar o meu. Então, adiantei toda essa parte aqui do trabalho. Eu fiz aqui, ó. Ao todo. Eu fiz, então, três voltas com esse escuro, né? Com esse marrom. Depois, mais três voltas com amarelo. Amarelo. Então, aqui nós ficamos, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos altos aqui nessa parte. Então, desde aqui do começo do motivo, né? Desse desenho nosso. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram dez voltas até aqui. Mas, você pode fazer o seu trabalho maior, aumentar aí quantas voltas você quiser nele, tá? Aqui eu vou colocar agora uma carreira com esse marrom aqui novamente, tá? Vou fazer um detalhe aqui com esse marrom. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou cortar aqui essa linha. Então, aqui eu já vou começar com essa cor aqui, com o marrom. Venho aqui, ó. Nessa parte. Prendo aqui essa linha pra cá. Aí, vou puxar aqui e trazer essa linha aqui. Então, vou amarrar aqui esse fio. E a gente vai começar agora. Fazer agora com esse marrom. Vou puxar aqui, ó. Igualzinho a gente fez das outras vezes. E faço aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Então, como a gente vai fazer agora nesse intervalo, eu vou fazer cinco. Três, né? Quatro, cinco. Pra gente vir aqui pra esse espacinho. Então, faço aqui os três pontos altos. Ficamos assim, ó. Com esses três pontos altos. Duas correntes. E continuo aqui fazendo os bloquinhos de três em três. Então, vai ficando assim, ó. Nosso trabalho vai ficando assim. Do mesmo jeito. Depois a gente vem e prende aqui. Então, a continuação é sempre a mesma. Em cada volta a gente aumenta aqui um ponto alto aqui no finalzinho. Do mesmo jeito. Vou fazer aqui essa volta com esse marrom. E depois, a hora de mudar, eu mostro pra vocês aqui. Então, adiantei aqui toda essa parte do tapete. Agora, eu vou continuar aqui. Já vou fazer as alcinhas pra gente fazer o nosso acabamento. Então, aqui eu terminei, ó. Com esses pontos altos do mesmo jeitinho que vim fazendo. Não teve nenhuma modificação, só um ponto a mais aqui, tá? Então, agora eu vou fazer essas alcinhas aqui. Terminei, ó. Fechei esse quadradinho aqui. Esses pontinhos. Então, agora é só fazer as alcinhas pra gente vir novamente na próxima volta já terminando, tá? Fiz uma correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, venho aqui, ó, neste próximo ponto. Faço um ponto baixo e vou prendendo aqui. Faço mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Novamente, venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. Então, vou prendendo assim, ó. Em cada espacinho, a gente vai fazer dessa forma. Seis correntinhas. Aqui, nessa alcinha, prendo. E vai ficando assim. Então, eu vou fazer por toda essa parte aqui. Quando chegar nessa parte, nós vamos intercalar pra gente fazer essas alcinhas aqui nessa parte. Aí, eu mostro pra vocês. Vou adiantar aqui. É bem simples, é só fazer dessa forma, essas alcinhas, ó. Depois, a gente vem colocando o nosso leque aqui, pra gente terminar. Então, eu vou adiantar essa parte, vou fazer até aqui. E mostro pra vocês, já, já. Então, eu fiz até aqui, ó, nessa parte. Então, eu vou vir aqui agora, vou fazer as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou dividir aqui esse espaço, ó. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Aqui no quarto ponto, faço um ponto baixo. Faço mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, vou contar. Um, dois, três, quatro. Aí, aqui no quarto, faço um ponto baixo. Dessa forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, venho novamente. Conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E prendo... Com um ponto baixo. Então, a gente vai alternando aqui agora, porque tem esse espacinho. Mas, você pode ir encaixando as suas alcinhas aí, que vai dar certo também, vai ficar bonito o trabalho. É só fazer assim, desse jeito. Então, nessa parte aqui, onde tem esse espacinho, eu já pulei aqui, ó. Um, dois, três. Aí, vi no quarto ponto, fiz esse ponto baixo. Então, fiz aqui as correntinhas e vou vir, ó. Um, dois. Vou pular esse espaço. Um, dois, três, quatro. Aí, venho aqui, ó, nesse pontinho e já prendo aqui com ponto baixo. Então, vamos fazer assim, dessa forma. Aí, você pode adaptar o seu aí, pra dar certinho aqui nessa parte também. Então, adiantei aqui toda essa parte do nosso trabalho. As alcinhas precisam ser pares. Então, você vai contar. E você pode contar de dois em dois, tá? Mas, o importante no final é que seja números pares, tá? Cheguei até aqui, ó. Eu já fiz aqui as correntinhas. Algumas, se você quiser colocar só cinco correntinhas. Você tem que ir adaptando aí, ó. Pra dar certinho e ficar números pares aqui no seu trabalho. Então, aqui já tô terminando. Fiz essa última alcinha. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Neste último pontinho aqui. Então, vou prender com um ponto baixíssimo aqui. Então, prender aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Então, vou puxar a nossa linha aqui. Pra gente já vir com ela aqui por trás, pra gente arrematar. Então, agora, nós vamos começar com esse amarelo. Eu tenho esses restinhos também aqui, ó. Já mostrei pra vocês, né? O que eu tô usando aqui. Então, aqui onde a gente parou, eu vou puxar aqui, ó. Essa linha aqui pra trás. Pra gente ir arrematando aqui. E aqui mesmo, eu já vou começar. Começar bem aqui. Eu vou amarrar essa linha bem aqui. Dá um nozinho. Então, pronto. Amarrei aqui a linha. Aqui já está desse jeito, ó. Vou puxar aqui pra gente fazer... Aqui só um ponto baixo. Então, faço aqui esse ponto baixo. E daqui... Fiz um ponto baixo. Então, daqui... Eu venho, ó. Faço uma correntinha, porque a gente vai vir pra esse espaço. Se precisar, você pode fazer uma correntinha. Se você achar que não precisa... Aí, você pode vir direto. Então, aqui... Nessa alça, eu vou trabalhar aqui... Cinco pontos altos de cada lado. Você pode ver quantos você precisa. Então, eu vou fazer dois. Três. Quatro. Já tenho quatro. Você pode fazer só quatro também. Cinco. Aí, faço uma, duas, três. Três correntes. Tenho aqui nessas alcinhas, ó. Puxo aqui. De uma vez. Então, aqui fica um picô. Novamente, dou uma laçada. Venho para o espaço. Aqui da nossa alça. E faço... Mais cinco pontos altos. Então, vamos fazendo assim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, fiz cinco aqui. Então, fica assim. Se quiser, pode fazer quatro de cada lado também. Então, agora, faço uma correntinha. Venho para esse espacinho aqui da alça. E faço assim, ó. Um ponto baixo. Desse jeito. Uma correntinha. Continuo aqui, trabalhando o leque. Uma laçada. E faço aqui os pontos altos deste lado. Então, vamos fazer assim. Por toda essa volta. Três. Quatro. Cinco. Agora, as três correntinhas. Pego aqui nas alcinhas, ó. Vou puxar e fazer um picô aqui. Volto novamente a fazer os cinco pontos altos também aqui. Então, já fiz dois. Três. Quatro. Agora, faço mais um. Cinco. Então, faço uma correntinha. Volto aqui para essa alça, ó. Prendo assim, ó. Um ponto baixo. Tá? Aí, é só continuar. Desse jeito. Se o seu trabalho ficar muito apertado, você pode colocar mais. Ou fazer duas correntinhas aqui também. Dá certo, tá? Então, vai ficar assim o nosso trabalho. Eu vou fazer por toda a volta. Chegando aqui nas curvas também. Você pode fazer desse jeito. E vai adaptando, vendo se precisa de correntinha ou não. Viu? Então, gente. Eu vou adiantar aqui o meu. E depois eu volto para mostrar como ficou. Então, gente. Já estou finalizando aqui o nosso bico. Olha como que ele tá ficando. Já praticamente, já terminei ele todo. Mostrar aqui para vocês. Bem simples, igual os que eu faço sempre. Mas eu espero que você que está iniciando aí no crochê consiga fazer direitinho o seu tapete. Já fiz uma correntinha aqui. Já aprendi esse, né? Vou terminar de fazer aqui os dez pontos altos. Eu tô fazendo sempre com dez. De cinco pontos altos de cada lado, tá? Então, fiz aqui dois. Três. Quatro. Cinco. Procurando fazê-los assim um pouquinho juntinho, mas não muito apertado. Agora, eu faço as três correntinhas. Venho aqui, ó. Essas alcinhas. Prendo aqui e puxo de uma vez. Então, ficamos assim. Agora, eu faço os cinco pontos altos novamente. Aqui deste lado. Dois. Três. Três. Quatro. Então, ficamos assim com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui, não vou fazer correntinha de separação. Porque nós já estamos aqui, bem juntinho desse espaço. Aí, eu venho aqui, ó. Nessas alcinhas aqui, onde eu comecei. E faço um ponto baixíssimo. Aqui, vou puxar essa linha. Pra ajeitar aqui. Então, a gente encerra aqui dessa forma. É só puxar a linha pra fazer o acabamento. Os demais ficaram assim, ó. Então, vou cortar aqui. E aqui, já posso puxar a linha pra gente encerrar aqui por trás. Então, gente, ficou assim o nosso trabalho. E se você quiser fazer o seu aí de outras cores, você pode fazer com as linhas que você tiver em casa. E fazer aí as suas combinações. Eu gostei muito desse amarelo aqui com esse marrom. E foi isso, gente. Foi essa a nossa aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Deixa seu like. Ativando aquele sininho. No Instagram, Ione Coutinho Oficial. No Facebook, Ione Coutinho Arte Crochê. Então, gente, eu vou pesar aqui pra vocês verem como ficou o peso dele, ó. 258 gramas. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque ele ficou bem econômico nesse tapete. Vou mostrar ele todo aqui agora pra vocês. Muito obrigada de coração por você assistir os meus vídeos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.